Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como criar um contorno em volta da sua foto e de quebra vocês também vão aprender como remover o fundo das imagens. Eu ensinei isso em um outro vídeo, mas eu vou ensinar hoje também aqui para vocês, utilizando a minha ferramenta especial, a melhor ferramenta que eu acredito que tem aí na internet para design gráfico, que é o Canva, tá bom? Se você ainda não tem uma conta do Canva, tem o link aí na descrição. O Canva é gratuito, tem sim a versão paga, você pode utilizar a versão paga aí por 30 dias de forma gratuita ou você pode utilizar a versão gratuita por quanto tempo você quiser. Tem algumas limitações na versão gratuita, mas dá para fazer muita coisa também com a versão gratuita, é uma ferramenta muito legal, tá bom, pessoal? O Canva é legal não somente por isso, mas também pelas ações sociais que a empresa Canva faz em volta do mundo aí. Se você é um professor, você pode entrar em contato direto com o Canva, que você vai conseguir uma conta pró gratuita, o Canva vai te fornecer isso para que você utilize o Canva para educação, o que é muito legal e muito respeitável aí, tá bom? Mas vamos direto para o nosso vídeo aqui, se inscreva aí no canal, deixe o seu like se você gostar de vídeos como esse e tem um link também na nossa comunidade aí do Facebook, se você quiser se inscrever e postar lá os seus designs, as suas ideias, as suas criações, nós podemos bater papo e lá eu também falo um pouco como eu ganho dinheiro com o Canva. Hoje eu moro fora do país, eu moro na Irlanda e o Canva, para mim aí, para ganhar dinheiro online, é a minha ferramenta principal. Mas vamos direto aqui para o vídeo. Para a gente começar aqui, pessoal, então você vai ter que ter uma foto que você quer, que você quer utilizar, então eu vou criar aqui uma outra página e vou apagar esse aqui, esse design aqui, tá bom? Vamos tirar aqui até o fundo, deixar tudo em branco. Então vamos lá. O Canva tem aí essa ferramenta de fotos que é muito legal, que você pode utilizar, que é canva.com.br fotos, tá bom? Se você tem a versão Pro do Canva aí, você tem todas as fotos de forma gratuita. Agora, se você tem a versão grátis, você vai marcar aqui free, só para as fotos grátis, tá bom? Mas tem muitas fotos legais aí que você pode utilizar nos seus designs, tá? Eu vou utilizar aqui, vou procurar uma foto de alguém em pé. Então você pode digitar aí por palavra-chave. Aqui eu tinha man with sunglasses, que eu estava procurando. Agora eu vou procurar aqui, woman, que é mulher, em inglês. Você pode pesquisar em português, caso você tenha uma conta do Canva em português também aí. Olha só que legal, aqui tem várias imagens. Vamos procurar uma imagem bacana aqui. Ah, essa aqui está legal. Então vamos, o que eu vou fazer com essa imagem aqui, pessoal? Então eu vou dar uma curtida nessa imagem, porque essa imagem já vai lá para a minha pastinha. Você pode fazer o upload da sua foto, caso você queira, tá bom? Então você pode vir aqui e fazer o upload, onde você quiser. Aqui tem várias e várias fotos, várias coisas que eu utilizo no meu dia a dia aqui, para o meu trabalho. Você pode fazer o upload aqui, ou você pode simplesmente vir aqui embaixo, em folders, e procurar aqui, que é pastas, em português, likes, que é as imagens que eu dei o like. Não apareceu aqui para mim aquela imagem, porque eu acabei de dar o like. Então eu tenho que dar um refresh aqui na minha página. Vou dar um refresh aqui. Então vamos lá, vou voltar aqui em folders, vou lá em likes, muito provavelmente a foto vai estar lá para mim. Olha só, está lá a foto. O que eu fiz? A foto dessa moça aqui meditando. Eu vou colocar a foto aqui no meio, não importa onde você coloca a foto. Vou clicar em cima da foto, olha que fácil. Vou clicar em cima da foto, vou clicar aqui em efeitos. E vou clicar em remover o fundo. Essa opção só vai estar disponível... Está um pouco lento aqui para a minha internet, porque eu estou gravando enquanto eu falo com vocês. Mas essa opção de remover o fundo só vai estar disponível para a versão paga do Canva. Agora, se você tiver a versão grátis, não tem problema. Você pode utilizar um outro site que se chama-se... Que se chama-se remove.bd, que é remove.bd, que é para remover o fundo. Então basta você fazer o download da imagem, tá? Vou adiantar aqui enquanto o Canva está pensando lá. Vou clicar aqui em download. Você vai fazer o download da sua imagem. Aqui que você quer. Eu estou fazendo direto do Canva. Essa imagem é de graça, não tem problema nenhum. Está demorando um pouquinho para mim aqui, como eu disse para vocês na internet. A imagem é muito grande, tem uma resolução muito grande, aparentemente. Vou pegar uma resolução menor, vou cancelar essa aqui, porque não precisa ser resolução toda. Vamos cancelar. Vamos pegar aqui uma resolução bem pequena. Vou fazer o download. Vamos lá. Já fez o download aqui para mim. Vou voltar aqui no site e vou fazer o upload aqui da imagem. Ele já vai começar a trabalhar aqui no fundo para mim, removendo. Olha só, já removeu o fundo. Olha que bacana e rápido. Vou clicar aqui em fazer um download. Lembrando que tem duas opções, tá, pessoal? Em alta resolução e em baixa resolução. Como a imagem também está em baixa resolução, o de baixa resolução aqui é de graça. Já fiz o download e já está aqui. Mas, lá dentro do Canva, você também tem a opção na versão Pro para remover o fundo. Por algum motivo, está fazendo aqui o loading. Não está abrindo aqui para mim. Mas eu vou clicar aqui novamente. Vamos lá em efeitos. Efects. Vou dar um refresh aqui na minha página para ver se aparece. Para ver se me ajuda. Eu moro em um lugar bem afastado aqui na Irlanda. E, por incrível que pareça, o pessoal fala que a internet é difícil no Brasil. Mas aqui também tem... De vez em quando é muito ruim. Depende do dia. Então, olha só. Já apareceu aqui para mim. Cliquei. Cliquei em Efects. Vou clicar em Remover o fundo. Background Remover. Então, ele vai pensar um pouquinho ali para poder remover. E lembrando que a outra foto que eu já salvei, que é essa foto que eu estava utilizando aqui, eu já salvei. Ela já está aqui. Eu vou fazer o upload lá também para vocês darem uma olhada. Como é que vocês podem utilizar essa foto. Vamos voltar lá. Ele está pensando. Lembrando que depende muito da velocidade da sua internet. Como eu disse, a minha hoje está muito ruim. Mas, já removeu. A vantagem de utilizar o Remove Background do próprio Canva é que você pode utilizar a imagem em uma resolução altíssima. E na hora de fazer o download também, se você tiver a versão Pro, você tem aí a opção de mudar o tamanho da imagem, se você quiser utilizar o fundo em branco. Enfim, tem várias opções que você não teria com a versão grátis. Mas não tem problema. Eu vou utilizar aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou fazer o upload daquela versão que nós fizemos o download aqui, só para vocês verem também. Vamos voltar aqui. Ele está aqui. E se você quiser só arrastar e colocar aqui em cima, ele já vai direto para o Downloads. Olha, já fez o upload bem rapidinho para mim aqui. Eu posso clicar aqui e já vai estar aqui com o fundo em branco. Mas eu vou utilizar a que já estava aqui. Tá bom? Então, vou apagar essa daqui. Vou utilizar só essa daqui que eu já tinha removido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar. Primeiro, eu vou trocar o fundo. Você não precisa trocar o fundo, só se você quiser. Eu vou colocar um fundo amarelo, como o de cima ali. Eu gosto dessas cores mais chamativas aqui. Vamos supor que você esteja fazendo um anúncio. Lembrando que esse Remover Background aqui vai remover outras coisas também. Então, se você tiver um carro, um produto, ele vai remover o fundo do produto também. Sem problema nenhum. Vai deixar só o produto principal lá aparecendo. Eu vou duplicar. Aqui no cantinho eu tenho a Duplicate. Vai estar em português para vocês aí. Duplicar. Dupliquei. O que eu vou fazer com esse daqui? Agora que eu dupliquei, eu vou clicar em cima da minha cópia. E vou clicar em Effects. Aqui dentro de Effects, eu tenho Dual Tone. Isso aqui vai ser de graça lá para vocês também, tá pessoal? Dual Tone. Eu vou lá embaixo e vou escolher a opção Mono. Aqui dentro, eu tenho aqui, se eu der mais um clique aqui em cima, a opção de fazer os ajustes. Então, eu vou dar mais um clique e vou clicar aqui em cima da cor. E vou selecionar a cor que eu quero. No caso aqui, eu quero que o fundo esteja branco para dar um contraste ali com o amarelo. Mas você pode escolher a cor que você quiser. Se você quiser vermelho, azul, amarelo, a cor que você quiser. Vou escolher aqui branco e branco, tá? Então, aqui, olha só. Você tem a opção de colocar a intensidade. Eu vou deixar Total. Vou clicar em Aplicar. E aí, vem o segredo. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir ou aumentar a outra imagem que eu quero colocar. No caso, eu vou reduzir essa imagem aqui para colocar dentro da outra. Mas e aí, Rob, como é que eu coloco? Simples. Clica em cima dessa imagem aqui. Vamos centralizar. Você tem a opção de posição aqui. Central. Vamos colocar Central. Mesma coisa eu vou fazer com essa daqui. Posição. Central. Olha só. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa imagem aqui para trás. Clico em cima dela. Posição. Background. Pronto. Olha só. Já fez para mim ali da maneira como eu queria. Aí, basta eu ajustar a imagem aqui. Posso ajustar com o meu teclado, nas setinhas para um lado e para o outro. Ou ajustar direto aqui com o mouse. Mas, um outro segredo legal, como vocês podem ver aqui, ele tem... Ele está meio soft. Ele está meio... Vamos dizer assim... Não está tão duro as curvas. Então, você pode clicar em cima da imagem. No caso aqui do background, que é o fundo branco. Vai clicar em cima do fundo. Vai clicar aqui em... Adjusts. Ou ajustes. Ajustes em português. E aqui você vai ter a opção de blur. Que é para você dar aí essa desfocada na imagem. Então, eu vou deixar só um pouquinho desfocado para não ficar tão duro. Aqui eu acho que está bom. E vou colocar ali. Olha que legal. Dá um efeito muito legal na foto. Caso você queira fazer um post no Instagram. Caso você queira fazer um anúncio de um produto. Então, a imaginação é de vocês. Basta utilizar a ferramenta bacana. Depois, fazer o download do seu design. Basta clicar aqui. Download. E você vai escolher o formato que você quer fazer o download. Aconselho sempre a fazer o download em PNG. A não ser que você saiba aí o que você vai utilizar. Mas aí você pode utilizar aí a maneira como você quiser. Tem vários elementos legais que você pode utilizar. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui Sticker. Olha só que legal. Tem vários stickers ali. Que você pode utilizar. Isso aqui são animações para a versão paga do Canva. A versão grátis também tem algumas animações. Mas enfim. Você pode utilizar o que você quiser. E compor aí o seu design. E fazer o download. Olha que legal. Então, muito bacana. Né, pessoal? Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E se você tiver qualquer dúvida aí em relação ao Canva. Se inscreve também na nossa comunidade no Facebook. Poste o seu design lá para eu dar uma olhada. E dar mais dicas para vocês. E lá nós vamos bater mais papo. Um abraço para vocês. E até logo.